Fala, Wacharaís do Butiquim, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. E hoje aqui eu vou relembrar o GP de San Marino de 1982. Eu fiz aqui, há duas semanas atrás, um vídeo reassistindo o GP da Áustria de 2002, as faltas finais do GP da Áustria de 2002, onde a gente teve uma ordem de equipe, da equipe Ferrari, e já tinha definido que eu ia fazer esse vídeo com o GP de San Marino de 82, antes do GP da Espanha, nesse final de semana, e no GP da Espanha, coincidentemente, a gente teve uma vitória do Max Verstappen, que veio também, por conta de uma ordem de equipe, para o Sérgio Pérez. E eu vou reassistir aqui alguns trechos do GP de San Marino de 82, um compilado aqui que eu achei na internet, não vi, não foi eu que fiz, até a narração, ela é uma narração estrangeira, não é narração brasileira, com a disputa, as disputas entre Gilles Villeneuve e Didier Pironi, neste GP de San Marino de 1982. Os dois pilotos da Ferrari, essa era, se eu não me sou enganado, a terceira etapa do campeonato, teve um problema político entre algumas equipes, por conta da desclassificação do Nelson Piquet, lá no GP do Brasil de 82, na corrida anterior, inclusive eu já fiz um vídeo sobre essa corrida, e aí uma questão política das equipes FISA, equipes FOCA, e apenas 14 carros largaram neste GP de San Marino, porque as outras equipes, algumas equipes acabaram boicotando essa corrida. Então a briga ficou muito entre as Renault e as Ferrari, e os carros da Renault acabaram abandonando, e a briga no final da corrida ficou entre as duas Ferrari. E aí teve uma ordem de equipe, mostrada ali por uma placa, para que o Villeneuve vencesse a prova, que o Didier Pironi não atacasse o Gilles Villeneuve, porque a Ferrari já tinha dito que o Villeneuve era o primeiro piloto, e o Villeneuve achou, de fato, que o Pironi não iria atacá-lo, não iria disputar contra ele, e o que acabou não acontecendo, o Pironi disputou, acabou vencendo a prova, e, enfim, aí o Villeneuve ficou chateado com o Pironi, e o Villeneuve acabou morrendo na corrida seguinte, nos treinos da corrida seguinte, na Bélgica. E eu vou reassistir essa parte final desse GP de San Marino, na verdade não é a parte final, tem alguns trechos ali do começo da corrida, mas focada realmente na briga entre Pironi e Villeneuve, para a gente ver aqui o seguinte, como é dois companheiros de equipe disputando uma posição, algo que é tão raro hoje na Fórmula 1, a gente vê pilotos de equipe, da mesma equipe, disputando, o piloto chega atrás de um companheiro, já manda a rádio dizendo, olha, deixa passar, deixa ele passar, o Pérez, o próprio Pérez tinha pedido para o engenheiro falar para o Verstappen deixar ele passar, enfim, os pilotos não querem mais disputar com o seu companheiro de equipe, e muita gente defende isso, então o intuito desse vídeo é mostrar, o tipo de disputa, de imagem, que você, fã de Fórmula 1, perde, quando você defende, olha, não, realmente tem que pensar na equipe, tem que pensar nisso, não, tem que pensar no que você quer ver, o que você quer ver, eu tenho certeza que todas as pessoas aqui querem ver disputas como essa, independente se é bom ou ruim para a equipe, você quer ver uma disputa de carro, dois carros, dois pilotos, se disputando, ultrapassando, sendo ultrapassado, então a gente vai assistir aqui o GP de San Marino de 1982, vamos lá? Bora lá, vamos dar o play aqui, René e Veneno, vocês estão vendo aí, né? Nesse momento da prova, deixa eu até baixar um pouquinho aqui, comentar em inglês, o Arnoux com a Renault era o líder da prova, o Pironi era o segundo, o Villeneuve o terceiro, olha lá, e o Villeneuve já meteu por fora ali na tamborela mesmo, e foi, olha lá, lado a lado, ali na curva, Villeneuve ali, ele acabou fazendo ultrapassagem nesse momento, assumindo a segunda posição, aí já corta para um outro momento, olha só essa manobra, o Villeneuve vai para cima, tenta ir para cima do Arnoux, olha o Pironi, olha o Pironi, meteu por dentro ali, ai, ai, eu bati, passou o Villeneuve e por pouco não passou também o Arnoux, olha lá, e o Villeneuve vai dar o troco, olha isso gente, olha isso, olha aí que coisa linda, olha, retomou, retomou a posição Villeneuve, sensacional cara, sensacional, gente, como é que vocês fazem defender cara, que ele não tem uma briga entre companheiros de equipe, olha lá, de novo, de novo, olha, olha, tomou de novo, Pironi de novo, sensacional, geralmente na mesma curva, que eles estão fazendo, olha lá, Pironi, olha lá, olha de novo, olha de novo, olha lá, retorno da tire, olha o Salazar, olha o Salazar na frente, olha lá, olha lá, rapaz do céu, rapaz, ele meteu roda na grama, que sensacional cara, olha isso gente, olha lá, olha lá, agora hein, agora hein, olha lá o Villeneuve, olha o Villeneuve, cara, impressionante, né, impressionante como, 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 como há um respeito, né, ou seja, você não vê nenhum fechando o outro, né, agora o Villeneuve vai pra cima do Arnoux, olha lá, olha lá, passou o Arnoux, Arnoux, mas eu acho que nesse momento, o Arnoux tá com o carro já com problema lá, então abandonou, abandonou a prova, mesmo assim, eu acabei de falar, ele acabou dando uma fechadinha no Pironi, mas tá abandonando a prova, então a briga, a partir daí, vai ficar realmente entre os dois, né, olha lá, o Villeneuve errou, né, se não tiver um erro do Villeneuve, né, no meio da corrida, não é o Villeneuve, vamos ver, olha lá, é o Pironi na frente, tal, olha, e o Villeneuve vem pra cima de novo, olha lá, olha lá, olha lá, e sempre assim, ó, sai na tamburela, tal, ele encosta, joga de lado, pra pegar ali, a parte de dentro, faz a primeira parte por fora, faz a segunda por dentro, ó, é o Pironi, fechou, que sensacional, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, rapaz do céu, que coisa maravilhosa, gente, que coisa maravilhosa, ó lá, foi, foi de lado, foi de lado, passou, passou o Villeneuve, cara, isso, isso é corrida, dois companheiros de equipe brigando, cara, que coisa sensacional, ó lá, ó lá, de novo, ó, de novo, ó, ó, agora o Villeneuve não conseguiu, né, não conseguiu chegar a ponto de, de, de ultrapassar, mas aí ele tenta de novo, ó, ele tenta, ó lá, já deve estar nas outras finais aí, já, ó, vamos lá, ó lá, ó, agora ele tentou fechar, tentou dar uma fechadinha, mas o Villeneuve botou mesmo assim, ó, ó, espremeu, hein, agora espremeu, agora, 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 espremeu, rapaz, é, eu falei que ele estava respeitando, mas ali ele deu uma espremidinha, assim, legal, né, nada, nada desleal, mas, espremeu, né, espremeu, ó lá, vamos ver, ó, ó, duas voltas para o final, eram 60 voltas, e o Villeneuve estava atacando, além, obviamente, dele ser, né, um cara, o que na cabeça dele, cara, era ele que tinha que vencer, estava claro que era ele que tinha que vencer, a Ferrari, é, ó, duas, ó, tem uma plaquinha que é duas voltas para o final, é, porque ele era o primeiro piloto, então, assim, não tinha essa, do, do, do Pirone, ó lá, ó lá, ó lá, ó lá, de novo, ó, aí, manteu por dentro, foi, passou, é, agora o Pirone, digamos que ele não deu uma, né, não deu uma engrossada, né, ó, aí, já é a última volta, tá, vou aumentar aqui, aí, tem que ter colocado em tela inteira no meio do começo, a última volta, a última volta, o Pirone primeiro, o Pirone em segundo, ó lá, ó lá, ó, por fora, meteu por fora, meteu por fora, meteu, virou, opa, passou, haha, passou, na última volta, na última volta, o Pirone, não, por essa o Pirone não esperava, ele achava que o Pirone iria, digamos, manter, né, a hierarquia ali, mas o Pirone não quis saber não, ó, 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 o Pirone já fica apavorado, já foi pra grama, tentando de tudo quanto é jeito, ó, ó, você vê que o bicho já tava nervoso aí, ó, ó, freando, ó, freou no, quase deu no meio, ó lá, sensacional, sensacional, Pirone, sensacional, sensacional, vocês tão vendo? É isso que vocês perdem, quando vocês defendem, que a equipe mande um piloto, que a equipe, é, peça pra um piloto abrir, né, abrir de posição, é, não, ah, evite a briga, porque, olha, tem perigo deles bater, cara, se bater, bateu, cara, é o esporte, isso é, isso é o esporte, não é, ah, deixar o cara passar, não, cara, o cara tem que disputar com companheiros de equipe, contra, contra a equipe adversária, é, é isso, cara, é isso que a gente quer ver, eu queria ver, uma briga entre Verstappen e Pérez, não sei se seria nesse nível, mas eu queria ver, cara, o Verstappen tava sendo DRS, cara, será que o Verstappen, né, o Pérez é o ministro da defesa, será que, será que ia ser fácil pro Verstappen passar o Pérez? E se eles se enroscam? E o Russell ganha? E o, e o, e o, o, o Sainz em segundo, e o Hamilton em terceiro? Cara, é esporte, cara, tem que deixar os caras disputar, tem que deixar os caras disputar, eu já falei aqui, eu até entendo, a cabeça do cara da, da equipe, não, vamos pensar no resultado, mas, cara, o torcedor não pode jamais defender isso, jamais, nem imprensa, tem que ir pra cima dos caras, e, e porque dá resultado, dá resultado, lá em 2002, quando aconteceu a ordem da Ferrari lá, deu resultado, cara, mexeram, né, mexeram, proibiram, chegaram a proibir por um tempo, ordens de equipe, depois, acostumou, quando teve lá aquela punição absurda pro Vettner, o cara da 2019, a torcida, a imprensa, né, criticou tanto, que por um tempo, os caras pararam de, de punir, de dar punição, ou seja, eles, eles meio que, relevaram algumas, algumas questões de corrida, então é isso, que a gente tem que, não pode, torcedor, nós torcedores, não podemos, não podemos jamais bater palma, cara, pra que, pra piloto, nem pra piloto, e nem pra equipe, que impede os caras de disputar entre eles, cara, tem que disputar, tem que disputar, olha que coisa linda que a gente viu aqui, cara, quanta, quanta ultrapassagem passa, repassa, os dois caras com o mesmo carro, cara, é isso que a gente quer ver, é a briga mais honesta, digamos, na Fórmula 1, porque são dois caras, exatamente o mesmo equipamento, a gente vê, né, mais o braço mesmo, enfim, é isso, é isso, espero que vocês, que você aí, que concordou, com a ordem de equipe da Red Bull, de, 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 de ter deixado, né, pedido pro Pérez abrir pro Max Verstappen, mesmo não saber, a gente sabe, ah, mas tem que pensar no campeonato, porque o Pérez não vai ter chance de brigar, ok, não tem, mas e aí, deixa o cara disputar, deixa o cara ganhar, então se você que defendeu isso, espero que você tenha assistido isso com muito carinho, reassista isso, essa, 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 essa disputa aqui com muito carinho, é, e repense, pense em você, seja egoísta, pense em você, no seu entretenimento, antes do interesse, de qualquer chefe de equipe, de qualquer piloto, pense no seu entretenimento, que é muito mais legal você ver, dois caras da mesma equipe, se matando, e se pegando na pista desse jeito, do que ver um abrir, né, frear para o outro passar, é muito mais legal, ver isso aí que a gente acabou de ver, né, então se você gostou, pessoal, deixe seu like, deixe seu comentário, deem sugestões, se vocês estão gostando desse quadro aqui, de ficar assistindo, né, comentando aqui, se você acha legal isso, e para com isso, que é chato pra caramba, comenta aí, pode comentar, e se vocês gostam, deixe sugestões, assiste aí, tal corrida, tal ultrapassagem, tal briga, tal momento, e a gente vai fazendo aí, certo, pessoal, muito obrigado, um grande abraço a todos, até o próximo, e tchau.